Vamos abrir um livro-texto, vamos começar com o livro-texto, na página 593, onde diz as leis da cura. Vamos abrir um livro-texto, vamos começar com o livro-texto, vamos começar com o livro-texto, como tal, as leis da cura têm de ser compreendidas, antes que o propósito do curso possa ser realizado. Vamos rever os princípios que colocamos e organizá-los de uma forma que resuma tudo o que é preciso que aconteça para que a cura seja possível, pois uma vez que é possível, ela não pode deixar-la correta. Pode ser mais bocadinho. Toda a doença vem da separação. Quando a separação é negada, ela se vai, pois se vai assim que a ideia que a trouxe é curada e substituída pela sanidade. A doença e o pecado são vistos como consequência e causa, em um relacionamento que é mantido fora da consciência, para que ele possa ser cuidadosamente preservado pela luz da razão. Toda a doença vem da separação. Toda a doença vem da separação. A separação significa a maneira como nós nos vemos em relação à vida. A maneira como nós nos relacionamos com a vida, com os outros, com o mundo e connosco. A separação é apenas uma forma de pensar. Não tem a ver com o facto de eu ter um corpo separado de outro corpo. Tem a ver com a maneira como eu percepciono a minha relação com os outros corpos, com os objetos e com o fluir da vida em geral. Como eu me vejo parte de ou à parte de. Se eu me vejo no outro, eu percebo que eu e o outro somos um, ainda que haja expressões físicas diferentes, em espaços e tempos diferentes. Quando falamos de separação, falamos disto. No sentido de que eu vejo-me separado, diferente, distante ou algo estranho em relação aos outros. Em relação ao mundo. E portanto, é aqui que vem a separação. Toda a separação, toda a doença vem da separação. Na verdade, a doença é uma perda de conexão entre nós e quem somos. É a consciência de quem somos. Isto é, eu sou um corpo e como corpo que sou, sou apenas uma história. Que eu conto e que os outros me contam sobre este corpo. Quando eu me vejo como um corpo, como uma história, que tem uma história, tem um princípio, meio e terá um fim. E eu me reduzo ao meu corpo e à história que eu tenho sobre o meu corpo, contada por mim ou para os outros. Quando eu me reduzo a isso, eu deixei de ter conexão com quem sou. Deixei de ter a ligação à minha realidade intrínseca. Isto é, afastei-me, vejo-me órfão de mim, de quem sou, de tudo aquilo que me criou, de toda a envolvência onde eu estou, onde eu existo e, portanto, sinto-me em separação. E essas estão criadas, aqui estão criadas, ao lado, estão criadas as condições para vivermos em tristeza, em depressão, em frustração, em expectativa, em necessidade. E isso é que provoca, como nós sabemos, o mal-estar, a intensidade, a doença, a fragilidade. Porque a doença, tanto pode ser física, como emocional, como mental, certo? E, portanto, nós criamos todas estas doenças a vários níveis, precisamente porque a mentalidade que nós temos, que é a mentalidade dualista, a mentalidade do ego, é uma mentalidade de separação, não é? Em que quer-se ver separada, quer-se ver diferenciada de tudo o resto, não é? E sempre numa dinâmica de quem é melhor e quem é pior, quem dá mais e quem dá menos, não é? É o que se consegue mais ou o que é que faz com que nós consigamos mais ou consigamos menos da vida ou dos outros. E, portanto, toda esta dinâmica, isto é que é verdadeiramente a mentalidade de separação, o propósito de separação. Podemos estar, de facto, todos em corpos distintos, como estamos, mas sentirmos parte do mesmo. E aí, estamos num propósito de unificação, de união, de simbiose, um mundo universal. Certo? Toda a doença acontece por via de uma mentalidade que nos faz perder a conexão com o todo, connosco. Alguém não gosta de nós, alguém nos rejeita, alguém nos bagulou, alguém fez isto ou alguém fez aquilo, ou a vida pôs-nos esta situação, ou a vida fez-nos enfrentar determinado desafio. E tudo isto são formas de ver a separação em ação na nossa vida. Daí que toda a doença, todo o desgaste, vem deste modo de pensar, de ver as coisas. Então, quando a separação é negada, ela se vai. Isto é, quando transmutamos a ideia de separação para a ideia de união, a doença desaparece. Pois se vai, assim que a ideia que a trouxe é curada e substituída pela sanidade. Aqui é. A doença e o pecado são vistos como consequência e causa. Isto é, num relacionamento que é mantido fora da consciência para que possa ser cuidadosamente preservado à luz da razão. Nós mantemos os relacionamentos fora da consciência. Isto é, para o nosso relacionamento com os outros, é, de uma maneira geral, um relacionamento especial. Isto é, tu aí e eu aqui. Vamos negociar como é que esta coisa vai funcionar. Eu tenho as minhas regras, tu tens as tuas. Eu tenho os meus limites, tu tens as teus. Eu tenho as minhas balizas, tu tens as tuas. E, portanto, isto tem de se respeitar aqui, parte a parte, para podermos coexistir e dizer que estamos um com o outro, ou que temos um acordo da natureza que for, um com o outro. Certo? Portanto, a relação que temos com os outros é sempre uma relação de separação. porque assumimos que, por muito que gostemos deles, não somos a mesma coisa, não é? E, ao nível do corpo físico, obviamente, não somos o mesmo corpo. Mas, ao nível das nossas experiências, histórias, cada um tem a sua. Mas, a história do outro não tem nada a ver com a minha. Como se isso fosse possível. Ok? E a minha história não tem nada a ver com o outro. Pronto. E o simples facto de a história do outro ser diferente da minha e desafiar a minha, significa que eu acredito que a minha história é melhor que a do outro. Porque a minha não tem nada daquilo. Ok? A minha não é nada assim. E a minha é que está certa. A minha é que... Muito bem. E, outras vezes, é ao contrário. Eu acho a minha história tão má que eu quero é viver a tua história. Então, eu deixo de viver a minha história para viver a história do outro. Porque, através da história do outro, eu acho que tenho mais valor. Eu acho que tenho mais aprovação. Eu acho que tenho mais conquistas, mais significado. Porque acho melhor a história do outro. Então, vivo através da história do outro. Mas, continuo em separação. Porque eu não vejo o outro em mim, eu vejo-me a ocupar no lugar do outro e a invadir o espaço do outro para poder criar uma fusão. Deixo, deixo, deixo em som e passo a ser só o que o outro é. Em qualquer das hipóteses, há uma separação de nós próprios. Portanto, existem muitas versões de fazer a mesma coisa. Nas relações que temos. Por isso é que eu disse ao relacionamento.